Você vai mudar a sua alimentação, pelo menos uma parte hoje, pro resto da sua vida. Meninos, mostrem a mesa inteira, que eu quero que o pessoal de casa visualize tudo isso que tá aqui. Que eu vou explicar o que a gente vai aprontar hoje. Tem tostex, tem torradinha, tem pizza e tem, ah lá, o querido, um hambúrguer. Tá aqui o hambúrguer. Aí os meninos olharam e vão e vão e vão e falam assim, mas o que tá acontecendo? Tá mudada se você é bonita? Não, se você é bonita não está mudada, está cada dia melhor. Sabe por quê? Hoje a gente vai aprender a preparar, deixa eu te mostrar aqui, este pão. Este pão é igual a esta torrada, que é igual a massa desta pizza, que é igual a massa desse tostex. Só que não é um pão, porque não tem farinha. Só que não é igual. E se eu te disser que o sabor é muito melhor, pode acreditar. Zero carboidrato. E você vai fazer em três minutos. Aí, Saulito, vem cá. Esse tostex, você gosta de tostex de manhã? Quem não gosta de tostex? Sabe que você bota no tostex e fica... Olha isso aqui. Eu vou queimar a largada, coisa que eu faço raramente, mas não tô aguentando. Olha isso aqui. Não tem, né? Olha isso aqui. Olha o queijo derretido. A marquinha de tostex. O que é isso? Eu estava esperando ansiosa por este dia. E aí, quem que a gente convidou que fez essa mesa linda? Ela quer referência no assunto quando a gente fala de alimentação sem glúten e low carb, e hoje zero carbo, né? Paulinha Martins, bem-vinda. Que coisa maravilhosa, menina. Os meninos nem acreditaram que a gente ia fazer um pão de hambúrguer aqui no Você Bonita. É isso aí. E tem aí a sua dica de hambúrguer também que você trouxe. Você vai contar como é que o pessoal faz em casa o hambúrguer. Trouxe. Super facinho de fazer, muito tranquilo. E barato, né? Barato demais. Mais barato que comprar aqueles prontinhos, né? Nossa, né? A caixinha. Nem comentamos sobre isso. É isso aí. Bom, não tem farinha. Não. Porque todas as fontes aqui não são fontes de carboidrato, certo? Isso. Esse é o truque. Esse é o truque. Há quanto tempo que você emagreceu? Quantos quilos nos últimos tempos aí? Uns nove quilos, mais ou menos. E eu sei que você tem as suas receitas que tem um pouco até de farinha com carbo, coisa e tal. Tem, sim. Só que esse aqui é o que você come de manhã. Esse é o que eu como quase todos os dias. No seu café da manhã? No meu café da manhã. E você achou que ajudou muito? Demais. Demais, né? Muda tudo. E você sabe que agora eu vou passar uma informação que eu me lembrei de uma pauta que a gente fez na segunda-feira com o Dr. Roberto. A gente estava falando a respeito de gorduras, das fontes de gordura. Ele explicou da gordura animal, como que é a molécula e o que ela faz e tal. E ele falou da gordura vegetal. Quando ele explicou da gordura vegetal, ele disse que a quebra da molécula de gordura vegetal é muito diferente da de gordura animal. Totalmente. Então, até ela estocar, demora, o corpo tem que fazer muita coisa. Então, resultado, você está ingerindo, por isso que ela é considerada gordura boa. Gordura boa. A gordura boa que vai melhorar seu colesterol. Colesterol. Que vai cumprir funções de aumento e equilíbrio hormonal, porque a gente precisa, tem um monte de gente com desequilíbrio hormonal. Você vai se sentir saciado por muito mais tempo, vai ter menos fome das outras refeições. E não vai dar pico de insulina, que foi o que ele ensinou segunda-feira. Exatamente. Menina, arrase, porque o negócio está bom demais. Obrigada. Vamos então para a nossa receita. Aí, olha isso. Olha o que você vai precisar. Dá uma olhada. Dois ovos. Uma colher de chá cheia daquele creminho de ricota. Duas colheres de sopa cheias de farinha de amêndoas. Duas colheres de sopa rasinhas de farinha de linhaça. Uma pitadinha de sal. Uma colher de chá de fermento químico. Só? É só isso? Só isso. Você sabe que a Choco, uma na maquiagem, estava lendo o roteiro e ela viu que tinha farinha de linhaça. Ela falou, cara, eu acho que a farinha de linhaça dá um gostinho residual. Dá. Dá. Mas qual é o truque aqui? Então, a farinha de linhaça, ela tende a oxidar em três dias. Se você compra linhaça e bate, guarda. Tá. Algumas marcas no mercado são estabilizadas. Então, ela não sofre esse processo de oxidação e não dá esse amargor. Então, o ideal é ver isso no rótulo. O ideal é ver isso no rótulo ou então bater a linhaça na hora que vai usar. Porque aí você não vai perder isso e não vai oxidar a sua linhaça. Que maravilha. Todo mundo sempre já me perguntou, ai, mas o meu tô sentindo um gostinho amargo de fundo. É isso. Tá oxidando. E quando vem com a farinha de amêndoas, gente, ela sobressai. O sabor dela é incrível. É encantador. Eu acabei de mordir dali. Não é melhor que pão. Não, é muito bom. Vamos lá. Por onde começamos então, Paulinha, com você? Perguntinhas daqui a pouco. Essa receita é tão simples e tão rápida. Tão incrível. A gente vai passar alguns truquezinhos que eu gosto de passar. Show. Porque tem muita gente que reclama, que fala, ai, o meu ficou com gosto de omelete. Fez alguma coisa errada. Ah, é? Não tem gosto de omelete. Zero gosto de omelete. Tá? Então, aqui eu coloquei os dois ovos. O que a gente vai fazer? Bater com um fuê. Fuê é esse batedor de arames aqui. A gente bate com ele porque ele ajuda a aerar mais os ovos, tá? Ao contrário do garfo, por exemplo, que não aera tanto. Então, dá uma leve batidinha. Não precisa ficar 5, 10 minutos batendo, não. Tem essa necessidade. Eu vou colocar o creme de ricota. É só um pouquinho pra evitar esse cheirinho do ovo. Quem não quiser ou não puder usar por alguma intolerância, não precisa. Certo. Mas poderia ser um cottagezinho? Pode ser um cottage ou quem quiser colocar um fiozinho de mel, só pra dar um saborzinho diferente, também pode, que ajuda a tirar o cheiro do ovo pra quem é mais sensível, tá? Tá. Bateu. Agora a gente vai às colheres. O importante da colher, tá? Porque não é aquela colher de medida padrão que a gente faz as receitas. É uma colher caprichada, tá? Bem cheia. Bem cheia. Mesmo. Não precisa ter medo, pode encher a colher mesmo, tá? E aí a gente vai colocar duas colheres de sopa cheia de farinha de amêndoas. A oleaginosa pode ser qualquer uma. Não precisa ser só farinha de amêndoas, pode ser farinha de castanha, pode ser farinha de nozes, pode ser farinha de macadâmia, avelã, amendoim, o que você quiser. Desde que não seja fonte de carboidrato e sim oleaginosa. Perfeito. Tá? Tem de tudo. Aqui tem a farinha de linhaça. Que é mais rasinha. Que é mais rasinha, não precisa encher como a colher de farinha de amêndoas, tá? Bem mais rasa, tá vendo aí? Aí. Aí vamos colocar uma pitadinha de sal. É uma pitadinha mesmo, tá? Pode pegar até com a mão assim e colocar. Tá. Pra não ficar muito salgado, até porque o queijo já tem um pouquinho de sal. Aí a gente vem, bate tudo. A massa é super leve, não é aquela massa pesada. Agora eu quero saber o truque do fermento, menina, porque eu sempre erro na hora do fermento. O fermento aqui nem tem aquela colher, eu coloco no olho, gente. É? Que é essa aqui? Não precisa, a gente pode pegar até com essa ponta aqui do fundo, porque é bem pouco o fermento, assim. Aí, acho que eu vou mostrar aqui pro Toninho. Um tiquinho. É só um tantinho mesmo. Uma colherzinha de café. Tá? Uma colherzinha de café, exatamente. O fermento de bolo, né, porque aqui a gente vai fazer um pão instantâneo, não é aquele pão que demora pra crescer e tal. Então é fermento químico. Fermento de bolo, isso, exatamente. Bateu. Acabou. Não tem que esperar nada? Nada. Ele cresce um pouco. Vocês viram? Deixa eu pegar o dia, deixa eu roubar o hambúrguer. Com licença, com licença. Vai, eu vou roubar só o pão, tá? Porque esse hambúrguer tá muito maravilhoso. Gente, como é que pode o negócio desse? Não saber, ela vai ensinar. Ele vira o pão de hambúrguer. Não é um máximo isso? Você acha que alguém vai desconfiar que isso aqui não é pão? Que isso aqui não é pão de hambúrguer? Olha isso. Olha lá. Ele é macio, né? Isso que eu ia falar. E eu fiz ontem à noite, tá? Menina! Eu não fiz hoje. É uma mágica. Não, não é. São os truques de Paulinha, tudo de bom. Depois eu volto lá a parte do pau. Agora a gente vai pra frigideira, tá? Eu até trouxe algumas ideias de frigideiras, porque eu fiz diferentes formatos ali na mesa, eu mostrei. Mas aqui, como esse fogão é de indução, acho que tem que ser uma frigideira apropriada pra ele, tá? Eu vou colocar... Esquenta as duas. Esquenta só essa daqui, Carol, por favor. A gente vai pincelar um pouco de azeite pra não grudar, até porque essa é uma panela de ferro. A gente tá hoje no risco aqui. É, não, assim, não dá uma... É, é, é... Às vezes gruda mesmo. Gruda mesmo. Isso acontece em casa também. Então, cada um conhece lá seu truquezinho. Se for uma frigideira antiaderente, muito melhor, né? A gente consegue... Mas eu sempre unto, mesmo a antiaderente, tá? Tá. E aí a gente vai colocar... Você colocou no mínimo? Agora é no mínimo? É, bem baixinho. Ah, é bem... Ah, é o truque, ó. Vou botar no dois. Dois. Isso. Tá. Aí aqui a gente vai despejar a massa. Aí. Tudo isso nessa? Tudo isso nela. Tá. Essa daqui vai ser qual? Vai ser a do... Essa daqui a gente pode fazer o pão de hambúrguer, né? Que é mais redondinho. E menorzinha, né? E menorzinha. Ótimo. Ele tem que ficar maiorzinho. Tá aí o segredo, ó. Vai olhando. Tá. Aí daqui a pouquinho a gente bate mais um pouco, faz uma pizza ou tostex. Gente, tô louca pelo tostex. Tostex é tudo de boa. Aí aqui é simples. Geralmente eu dou uma abafada com uma tampa. Não precisa, às vezes nem cabe uma tampa. Eu coloco qualquer tampa em cima, assim, só pra abafar. Tá. Tá aí a gente vai deixar ele aqui até ele estufar e crescer. Bem baixinho. Bem baixinho. Bem baixinho porque senão queima, tá? Tá. Vamos mostrar as opções que você trouxe de frigideira? Ó. Aí. E a gente vai montar o tostex e dá pra fazer a pizza, gente. Olha, o pão de hambúrguer eu fiz nessa... É tipo uma omeleteira. Que ela vem assim. Tá. E aí ela é bem pequenininha e ela fica exatamente no formato do pão de hambúrguer, né? E até mais fácil porque você pode virar... Sem ter que desgrudar. Sem ter que desgrudar. Boa. Tá? Essa é uma. Ah, essa você me deu. Você me deu uma. Essa eu te dei de presente. Eu tenho uma quadradinha. Essa daqui é quadradinha. Tem 12 centímetros. Fico do tostex. Que é mais pro tostex, pra ficar com cara de pão mesmo, de tostex, né? Tá. E essa daqui é uma retangular de 18 centímetros que eu uso pra fazer quando eu quero fazer um pãozinho um pouquinho maior. Pra dividir, por exemplo. Ah, eu vou fazer pra mim, pro meu marido. Tá. Entendeu? E tudo com a mesma receita e a mesma quantidade. A mesma receita, a mesma. Exatamente. Que coisa, né? Olha lá o tostex, gente. Tem mais um truque. Tem mais um truque. Tem mais um truque. Enquanto tá aqui. Você quer que eu aumente o som um pouquinho? Pode aumentar. A gente pode. Aí você fica de olho. Depois a gente dá uma abafadinha, tá? Vamos lá. Ah, uma tampinha vai. Uma tampinha. Pega uma tampinha. É, qualquer coisa pra gente colocar aqui por cima pra ele ir mais rapidinho. Tem mais um truque. Em casa, alguns fogões, eles têm uma chama um pouco mais alta. Tem. Né? Eu até trouxe as grelhas do meu fogão, porque o meu tem uma chama mais alta. Então, mesmo eu colocando no mínimo, ele tende a queimar. Tá. Tá? Então, o que que eu faço? Aprendi com meu pai. Você coloca uma em cima da outra. Eu coloco uma grelha em cima da outra. E aí eu apoio a frigideira aqui, porque aí o calor da chama vai cozinhar lentamente e não vai queimar. É um truque. Que legal! E não, e todos saem, né? Tudo sai. Ele sai do fogão. Então você empilha. Ah, vamos mostrar. Que ideia genial! Aí a gente só empilha e coloca a frigideira aqui em cima. Assim. Ó, o nosso tá indo. E vai, vamos emprestar. Vamos buscar o tampinho? Então tá. A gente já vai colocar a tampinha. Aí é isso. Aí é isso. Vamos então, enquanto ele vai ficar pronto, vamos fazer o nosso hambúrguer. E contar como é que você faz esse hambúrguer em casa. Porque esse hambúrguer não é industrializado. Nada. E também não tem carboidrato nele, né? Ou tem? Não sei. Não, não tem. Não tem. É só carne. Zero. Só carne. Vamos fechar aqui pra ir mais rapidinho. Você aumentou um pouquinho? Aumentou. Deixei no quarto. Gente, esse hambúrguer é um hambúrguer de patinho. Tá. Tá. Como que eu faço? É super simples. Você compra a carne moída mesmo, no açougue, né? Eu prefiro de açougues. E aí eu misturo. Eu patio uma cebola bem picadinha. Tá. Cebola e alho. Aí vai do gosto que você quiser. Mistura na carne e modela no formato que você quiser e do tamanho que você quiser. Só isso. É só carne, cebola e alho. Só carne, cebola e alho. Se você quiser colocar um temperinho, tipo um chimichurri ou quer colocar alguma coisa a mais, aí fica a seu critério. Até uma pimentinha. Uma pimentinha a gente coloca aqui na hora de... De grelhar. De grelhar. Tá. É super simples. Nossa. E dá zero trabalho de fazer em casa. Que é, ai, vamos o dia do lixo. O famoso dia do lixo. Pois é. E no final isso aqui é ótimo. Porque assim... E o dia do lixo super saudável. É isso que eu ia dizer. Não tem nem... Que você não precisa. Parece que você vai na jaca e você não vai. Exatamente. Você vai comer aquele hambúrguer. Eu vou dar pro velho experimentar. Zero, zero. Ele olhou e ficou com o olho. Vamos ver como é que tá aqui o nosso. Vamos ver, vamos ver. Ainda vai demorar um pouquinho. Ó, tá borbulhando aqui, ó. Tá quase. Tá quase. Então assim, uma pacienciazinha. Pacienciazinha. Porque o legal é ver ele crescer mesmo. É, porque esse fogão aqui a gente... Como a gente não consegue controlar muito... A chama. É. Ele demora mais. Mas em casa, no fogão normal, ele demora uns 10 minutinhos pra fazer. Não, é rápido. É rápido. Aí, é... Bom, você trouxe até bastante pra gente poder fazer mais. Mas a gente faz mais. Essas quantidades, então, vão render. Essa quantidade vai render. Ou uma pizza. Ou uma pizza. Ou de frigideira. Ou de hambúrguer. Isso. Conforme a gente vai aumentando tudo. Se você quiser fazer uma quantidade maior, por exemplo, a família, ou então eu quero fazer vários pra deixar guardado na geladeira, pode fazer. Aí você aumenta, só dobrar todas as quantidades que dá certo. Muito bom, tá? Só dobrar tudo. Então vamos lá. Já aumentei aqui pra gente fazer nosso hambúrguer. Já aumentou aqui. Quem quiser, manda perguntinha, arroba você bonita TV. Aproveita. Aí eu vou pegar aquele tostex que eu vou dar mais uma mudida pra ele. Já venho, já venho. Ai, que delícia. Aqui a gente vai... Ai, não tô aguentando. Esse tostex tá olhando pra mim desde a hora que eu cheguei. Hum. Hum. Toninho. Olha isso aqui, Toninho. Gente. Dá pra ser muito feliz comendo bem. Olha isso. Olha o puxa-puxa. Não, e tostex? É um negócio, você acordar no fim de semana e fazer um tostex? É uma coisa que aquece o coração, né? Você fala, ah, eu estou de dieta, mas eu estou comendo um pão, né? Porque muita gente sente falta disso quando tá fazendo a dieta. Ai, não vou poder comer pão, nunca mais. Muito carboidrato, vou ter pico de insulina. Exatamente. Inclusive a gente vai falar de ovários policísticos hoje. E uma das coisas ligadas é esse lance da insulina, de síndrome metabólica. É. Então, fique atento. Ai, gente, mas tá muito bom. Ai, aqui não foi. Ixi, parou então, acho que eu encostei. Aqui, isso. Tô de novo. Hum, Glaucia, tem perguntinha? Que eu hoje, minha velha... Ah, vamos colocar então essa daí. Que daí a Paulinha aproveita e já explica. Hum, na tela então. Hum, delícia. Hum. Pronto. Comer tudo, menina. Isso é vida. Almoço, café da manhã, tudo. Tá pronta? Ou eu posso fazer direto pra ela? Hum. Hum. Aí, ó. Carol, obrigada, lindona. Beijo. Posso trocar a farinha de linhaça por farinha de arroz? Explica da farinha de arroz. Então. Poder, você pode tudo nessa receita. Tá? Tudo, vai dar certo. Pode tudo, vai dar certo. O que eu falo é, trocou as farinhas, por exemplo, que tem uma quantidade de gordura maior, você vai ter que acrescentar um pouco de gordura na sua receita. Então, você vai ter que colocar ou óleo ou azeite, alguma coisa pra entrar com gordura pra ele ficar mais macio, tá? E vai ter fonte de carboidrato. Vai deixar de ser low carb. Vai deixar de ser low carb. Mas tudo pode. Se a pessoa não quer fazer, pode fazer o low carb. Saulite, Toninho, vamos mostrar isso aqui, ó. Esse é o momento chave. A gente tava esperando porque isso é o segredo, você fazer o melhor pão da vida. Vamos ver. Se grudar, grudou, Paulinha. Fica tranquila. A gente faz em casa de um jeito, aí aqui como a panela tem que ser pra esse fogão, olha o que acontece. Mas você vai lá no tubo de fogão. Deu a grudadinha. Não tem problema. Vamos diminuir, inclusive, aqui, deixar bem no coisinho, só que não... Aí, já tá no dois, ó. Ai, que cheirinho bom. E ele, olha como ele cresce. Tá aí o segredo, por isso que ele fica de... Ele cresce bem. É que essa panela é até um pouquinho maior também, né? Olha lá, que bonitinho, gente, que bonitinho. Eu gosto de usar sempre uma espátula bem fininha pra conseguir virar ele bonitinho. Olha lá, olha lá. Vai indo, ó. Vai indo, vai desgrudando. É, não, acho que é só essa pontinha aqui que deu uma grudadinha. É, aqui no meio, ó, tá grudadinha. Mesmo a gente untando. Então, a gente mostrou algumas, deixa eu só baixar aqui, porque senão o nosso hambúrguer vai dar uma queimada. Tirando panela antiaderente, Paulinha, aquelas que a gente mostrou, essas outras... Opa! Calma, calma. Não, porque ele tá mole ainda. É, tá mole, deixa mais um pouco. Deixa mais um pouquinho. Então, isso que pode acontecer em casa. Como é que o centro fica duro? Ele vai ficar naturalmente, vai ficar com o cozimento, ele vai ficar sequinho inteiro em cima. Por isso que eu tenho que colocar ela afastada, porque ele demora até ficar sequinho em cima, tá? Então, vocês entenderam? Quando você vê que tá grudando a lateral, você vai desgrudando a lateral. Aí você espera só faltar o centro. O centro é a última parte pra ele ficar duro. Vamos botar aqui. Vamos pro nosso hambúrguer. Minha diretora quer saber assim, se a pessoa não tem panela antiaderente, rola fazer em qualquer outra. Aqui você vê, essas de ceramicazinha são mais difíceis. São mais chatinhas. A de alumínio rola, só você untar. Untar bem com azeite, tá? Pode untar. Que rola fazer, tá? Aí aqui, uma frigideira, eu gosto de colocar um pouquinho de azeite. Aí sim, hein, Enéas? Aí sim. Aí a gente tempera aqui na hora. Ah, você nem põe sal nele, né? Um pouquinho de sal, não, não põe nada. E você congela já assim, tá? Tá, embalado em filme plástico. Já pode congelar tudo. Pode fazer vários e deixar congelado, só fazer na hora depois. Ai, que delícia. Super prático. Quem vai comer esse? A cara... Vai ir não, vai ir não. Tá falando pra oferecer pra outra pessoa. Vamos ver. Você quer fazer um tostex também? Você quer fazer um tostex? Vamos fazer um tostex. O tostex é ótimo. O tostex eu acho o mais gostoso do planeta. O tostex é o mais legal. Eu gosto de ver a mussarela fazendo assim. Ou a mussarelinha de búfala também. A gente pega um desses pãezinhos aqui. Tá aí, gente. Esse é o famoso pão de frigideira. Mas quando a gente fala pão de frigideira, dá a impressão que ele... Deixa eu pegar um prato. Tem um pratinho aí. Que ele não é pão, né? Você fala, ah, frigideira eu faço carne, faço ovo, tudo. Mas ele é. Eu faço até bolo na frigideira. Sério? Até bolo. Dá pra fazer bolo assim? Dá pra fazer bolo assim. Nossa. Tranquilo. Colocou no pão, abriu o pão. É esse que nós estamos fazendo ao vivo, hein? Tá subindo aqui. E o hambúrguer grelhando ali. Seus filhos amam esse? Amam. Meus filhos amam e levam de lanche. A gente faz pra eles. Ah, nós já vamos botar o tostex, então. Olha lá. Já coloquei. Vocês pegaram aí direitinho? Já coloquei o queijo. Colocou o queijo. Cobri. Tá, vamos botar ele aí. E aí a gente coloca aqui. Nossa. Estão ouvindo esse hambúrguer? O nosso tostex. Eu quero ver só como é que tá o queijo. Paulinha, vamos pra uma parte importante? Eu não sei se chegou a perguntinha. A gente já vai virar. Mas, eu acho legal. Você comentou que você fez ontem. Fiz ontem. Como que então é a conservação? Como é que a gente guarda esse pão? Eu geralmente guardo num saquinho de plástico mesmo. Ou os aqueles que fecham, tá? Tá. Bem vedadinho. E deixa em temperatura ambiente. Fora da geladeira. Da geladeira. Não precisa nem esquentar se você não quiser no dia seguinte. Ele fica molinho assim. Muito molinho. Fiz ontem. E dura quantos dias? Dura uns dois, três dias. Tá. No máximo. Porque a amêndoa... Que bom. Que bom, né? Porque se durasse mais tempo, é porque... A gente desconfia. É, desconfia. Então, assim. Aí, também te pergunto. Quem quiser congelar? Quem quiser congelar, pode fazer e deixar congelado. Congeladinho. Pôs na frigideira, foi, foi, ficou perfeito. Fez tudo, congela. Três meses, consegue. Maravilhoso. Vai ter pão todo dia. E, ó, da melhor qualidade. Aqui já secou. É até legal mostrar essa parte, que aí agora a gente vai conseguir virar ele. Olha lá, põe o dedinho, aperta. Tá bem sequinho aqui em cima. E aí, agora a gente consegue virar. E o hambúrguer lá, ó. Olha lá. Isso, a gente colocou. É que aqui tá meio quente, né? Ah, e é quente mesmo essa aí. Tá aí. Pronto. Tá. Tá aí. Queimou. Gente, mas é igual. Olha, até saiu a casquinha, você consegue ver que é igual pão de hambúrguer. Genial. É igual isso, né? Vamos dar uma olhadinha no Tostex e colocar perguntinhas do público. Vamos ver, vamos ver. Chega mais, Tony. Dá uma olhada, dá uma olhada, gente. Dá uma olhada. Olha isso, olha isso. Peraí, deixa eu virar um pouquinho aqui assim, ó. Aqui é o queijinho aqui, ó. Ó, 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 ó. Hummm. O café da manhã é isso, Paulinha. Fica incrível. Menina, dá pra ser muito feliz. Dá. Nossa. Cadê aquela faquinha? Puxa, puxa, puxa. Vamos lá, perguntinhas do público na tela. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Dri, obrigada. Esse pão não pode ser assado ao invés de fazer na frigideira? Pode. Pode. Pode assar, sim. Pode assar no forno. Só que eu falo, né, você vai ligar o forno, vai pré-aquecer o forno. Olha o tanto de tempo que você vai gastar de energia pra fazer um pãozinho. Tá. Então eu acho que não compensa, é mais fácil você fazer numa frigideira mesmo. Mais rapidinho. Mais rápido, mais barato também. Por exemplo, se a pessoa quiser colocar num forninho, aquele que é elétrico. Forninho elétrico, ok. Coloca numa forma, numa sadeira. Numa forma e põe. E põe no forno. E aí vai olhando, quando ele ficar durinho a gente... Exatamente. Aí. Dá uma olhada. E o hambúrguer? O hambúrguer já tá pronto. E a Aninha que tá ali? Oi! A gente tira e deixaria ele descansar um pouquinho. Tá. Tá? Mas eu já vou colocar ele aqui. Só esqueci de colocar o alface aqui pra gente montar. Ah, não tem problema. É que eu já vi que algumas coisas se foram. É. Já se foram. Alguns pates... Ah! Esse ficou mega. Claro, o patezinho tá aí, aquele... O patezinho tá. Eu quero que ela conte desse pate, gente. Esse pate é genial. Que é o que tá ali na nossa... Esse mesmo. Patezinho é creme de ricota batido com... Deixa eu mostrar pros meus. Com tomate seco. Aquele creme de ricota pronto mesmo, tá? Não precisa ser o... Ou você pode fazer também um creme com a ricota fresca, bater a ricota com azeite, um pouquinho de azeite, tomate seco e aí ele vai ficar assim. Aí você tempera, né? Do jeito que você quiser. Vamos cortar esse que a gente fez agora e passar a patezinho ou... Vamos. Ai, que delícia. Quem eu vou convidar? Cadê a Lígia? Cadê a aniversariante da semana passada? Ela foi embora, né? Ela foi editar. Pois é, eu pedi pra ela ficar só um pouquinho gloss, mas daí ela teve que ir. Porque ela é workaholic. Linda. É. Beijo pra você. Eu queria mostrar. Quando ela fez aniversário da semana passada, eu não consegui mostrar. Porque ela não para, entendeu? Ela não para. Ela tá sempre lá, fazendo esterna, editando. Lí, um beijo. A gente já desligou tudo aqui. Pronto, tá tudo desligadinho. Aí vamos lá, ó. Ó que legal. Olha como... Olha, gente, como é que cresce. Ai, que legal. E a textura dele dentro. Tá lá. Paulinha, você tá arrasando. Tá bombando. Ai, que bom. Não, é ótimo. A gente adora também. E o pessoal de casa vai mudar a vida com isso. Não, é uma coisa super simples, né? É tão fácil de fazer. Eu falo, é só não ter preguiça, né? Porque acho que começar a cuidar da alimentação é isso. É você não ter preguiça de fazer. Porque existem muitas receitas bacanas, muita coisa simples por aí que dá pra você fazer em casa e conseguir cuidar direitinho. E ó, o João, minha mãe fez uma vez pra ele que meus pais mudaram a alimentação e estão comendo isso no café da manhã. Emagreceram bastante. Só com essa troca. Aí você fala, a noite eu queria tanto um Tostex. Faz esse. Exatamente. Não tem problema, não vai dar pico de insulina à noite. Tem todo... Né? Então assim, eu não sou nutricionista, mas eu presto muita atenção no que passam aqui. É, eu também. E de verdade. É. Faz a diferença. Corta ele em quatro, assim, que eu vou dar uma distribuída. Perguntinha do público na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Sheila. Obrigada. Dá certo adicionar uma semente de girassol, abóbora ou mesmo gergelim? Sim, a gente colocou aqui. Eu coloquei gergelim nesse. Mas pode adicionar as sementes que vocês quiserem, chia. Também pode. Aí eu vou pedir pra você cortar o hambúrguer também. Também. Isso, vou cortar o hambúrguer também. Aí eu vou fazer o seguinte. Um pedaço é meu. Ixi, meu prato também saiu daqui. Acho que o seu prato tá lá. Tá ali, não, esse vai ser o meu, então eu vou distribuir. Olha o hambúrguer, gente. Olha o hambúrguer, gente. Olha o hambúrguer, tá um pouco passada. Eu tenho que deixar ele aqui. Deixar um pouquinho? Não, mas os meninos gostam, viu? É? Vocês gostam, não gostam? Carninha é o ponto mesmo, uma passadinha? Vou distribuir, porque eles tão me olhando. Vem aqui, vai aí. Esse tá mega. Zé, você que é, Zé? Alija ali. Ah, vem. Agora ela, foram lá chamar ela. Ou ela viu de alguma TV da emissora e veio. Ai, beleza. Pega o Mickey, pega o Mickey. Não, trocinho, matei você. Ai, aniversariante. Olha, você gosta disso, né? Eu tava babando lá no site. Qual que você quer? Escolhe, qual você quer? Tem ali, tem pizza, tem torradinha. Aquele com a torradinha. Esse tosseg tá muito maior. Esse é o hambúrguer. E tem com... O hambúrguer tá mal passando, a chumana. Ate. Eu vou pegar esse daqui, que é mais básico, né? Aqui, ó. Vamos lá. Leva esse. Vou levar então. Fala pro seu namorado fazer pra você. Beijo pro Alê. Beijo. Fala pra ele. Beijo, dona Lígia. Aqui. Sauli tá me olhando com cara de pedinte. Toma. Quem quer que gosta do queijinho derretido? Renatinho, vem cá, Renatinho. Nunca vem. Aqui. Aqui. Vem! Tem vergonha? Paulinha, você não tá entendendo? Tá todo mundo desesperado pra tirar do ar. Gente. Ah, mas essas partes tem que ser. E aí, querida, mordida e fala se você gosta. Eu quero saber se você gostou. E eu já vou morder de novo também. Muito bom. Parece pão de verdade, quer dizer, é pão de verdade. Não parece? Delícia. Sua fé da manhã rolou? Muito bom, muito bom. Ele tem vergonha, ele vai indo embora. Parabéns. Ah, obrigada. Menina, que delícia. Vamos mostrar só mais uma vez a pizza? Porque a pizza a gente não fez. Não. Mas é a coisa mais fácil do mundo. A pizza é só colocar um pouquinho de molho, se você quiser, o queijo e voltar pro forno pra dar aquela gratinada no queijo. Super simples. Depois de pronta, né? Depois que ela estiver pronta. Eu amei muito. Eu não vou comer um pão com tanta vontade. Ó. Nota mil. Arrasou. E a diretora? Acho que vai mudar o pãozinho do café da manhã. Eu vou a cada dia convencendo. É isso aí, Carol. Quem quiser saber mais, vai ter um papo com ela, mandar pergunta. Gente, ela é referência no assunto quando a gente tá falando disso. E é tudo com cara de padaria, como se fosse engordativo, como se tivesse... Com cara de real. E é tudo sem trigo, porque ela é conhecida como Viver Sem Trigo. O site viversemtrigo.com.br, no Insta, arroba viversemtrigo. E lá tem tudo. Você vai dar algum curso, Paulinha? Você queira já contar? É, eu vou dar o curso agora só no final de junho. Um curso mão na massa lá no Rio de Janeiro. E aí depois a agenda fica inteira lá no Instagram. No meu perfil do Instagram. Fica todas as cidades por qual eu vou passar. Porque são muitas e aí não... As pessoas vão se adequando. Vão se adequando, exatamente. Que maravilha. Parabéns. Ai, adoro quando você vem. La, 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 la